JAROROR Saudações galera do PIVZ2 Eu sou o GW, seja bem vindo ou bem vinda a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje eu trago pra vocês a análise completa do Viscoguete Ou da Viscoguete, sei lá A planta aí desta semana, ok? Eu já fiz a análise completa de todas as plantas do Festivus, falta só essa Então hoje a gente vai jogar Missão Épica Logo em seguida eu vou mostrar a tabela de evolução E lá no final do vídeo o PVZ Poliglota Viscoguete é uma planta paga, tá? Está aí brilhando nesta semana, tem torneio dela, vai ter Perseguição da Pene Então se você quiser comprar, essa é a sua chance de jogá-la na PP e pegar pacotes pra ela, ok? Vamos lá então, começando, indo ao almanac, é hora da gente ler as informações dessa planta Vamos ver aqui então, ó, onde é que ela está Agora o almanac está na vertical, né? Já mostrei isso aí em vídeo pra vocês, a atualização também já chegou, né? Enfim, cá está ela A minha Viscoguete se encontra no nível 7 Vou conseguir colocar ela no nível 8 no final dessa PP Olha só os atributos A Viscoguete no nível 7 custa 425 sóis, né? Um custo bem elevado 5 segundos de recarga, um valor baixo, né pessoal? 600 de resistência, causa 1.700 de dano Ela tem dois especiais O especial de calafrio e o especial de congelamento Aqui agora não fica mais aquela barra mostrando como é que é a evolução disso, né? Mas já na tabela de evolução eu vou mostrar O calafrio é o resfriamento e aqui é o congelamento, tá? Temos aqui agora a cadência de tiro de 14 segundos Que é o tempo que ela demora para preparar o próximo tiro Aqui temos o poder do adubo, 66.7% Lá na tabela a gente vai ver o que é isso E a área, né? Quando você lança o projétil ele vai cair e atingir o quadrado, beleza? É uma planta de toque, infelizmente É uma planta da família da resfriamenta Com a menta em campo a gente tem melhoria no dano Que vai para 3.700 Melhora também o calafrio, o congelamento E diminui a cadência de tiro em 2 segundos, tá? Vai para 12 Ah! Oviscoguete, né? Lança uma rajada gelada que congela e desacelera os zumbis Esse congelamento aqui é uma habilidade secreta, tá? Vou mostrar na tabela daqui a pouco Uso toque para ativar Toque no alvo desejado para disparar Alcance qualquer lugar do gramado especial Com um impacto explode numa pequena área É um mistério o porquê do nome viscoguete Essa planta nem lança foguetes e nem parece um visco Mistério! Mas ela foi inspirada num visco mesmo, tá? Pelo menos é o que está falando lá na Wiki E aqui temos as skins No caso eu tenho duas Um laço e um cachecol Olha que belezura! E é bom que agora, né? Eu não preciso mais ficar tentando quebrar a cabeça Para adivinhar o que é o traje das plantas, né? Agora aparece o texto aqui direitinho falando Ótimo! Então é isso, galera! Essas são as informações Uma planta de toque Eu vou falar um pouco mais sobre ela Ao longo da missão épica, né? A gente vai jogar e vai comentando enquanto isso Vamos logo aqui então Eu coloquei as fases no Egito São oito, tá pessoal? Lá nos arquivos tem oito Essa missão épica Ela deve ficar disponibilizada aí Para vocês ao longo dessa semana Não sei se vão ser as oito fases Ou se serão menos Talvez sejam cinco Então vamos logo dar início na fase número um Eu já tinha gravado isso daqui antes Só que eu tive um problema com a câmera Então estou tendo que regravar Ok, a musiquinha continua bugada, né? Fazer o quê? Então olha só Cá está a Viscoguete Você coloca ela aí no campo Inclusive tem Viscoguete aí no torneio dela nessa semana Basta com que você clique nela E leve aonde você quer que ela faça o disparo Então vou colocar ali em cima, por exemplo Aí ela cai e causa dano Olha que beleza Põe aqui embaixo também Só que por ser uma planta de toque Exige que você tenha aí um pouco de paciência Viscoguete basicamente Eu pelo menos recomendo o uso Para você lidar com zumbis mais problemáticos Está vindo o octozumbi ali Você quer que o octozumbi morra logo Então você vai e manda o tiro nele Está vendo? Congelou Porque a Viscoguete Ela pode também congelar os zumbis A partir de um determinado nível Daqui a pouco eu vou falar na tabela qual, tá? Ó, o zumbi está fazendo cova ali É bom você eliminar ele logo Tem octozumbi chegando Então basicamente é para isso Que você usa a Viscoguete Lá na Arena Se ela estiver pré-determinada Igual ela está nessa semana Você pode usar que não tem problema O triste é que ela tem um custo bem elevado Então você vai gastar muitos sóis Para conseguir colocar uma no campo Para uma PP da vida também Se você quiser usar como controle de campo Você pode usar também Não tem problema Só que evidentemente que Só se você não tiver a opção melhor, né? Eu na Arena Nunca usei essa planta Porque Não tem a menor necessidade O efeito no adubo Basicamente ela lança vários disparos Ó, tá vendo? Lançou três Aparentemente E aí com isso você consegue Matar muitos zumbis Ó, está matando o pianista Ainda tem octozumbi atirando Só que você tem que ter paciência, né? Muita paciência Para ficar arrastando o alvo Até onde você quer que caia o projétil Acabou Vários octozumbis morrendo aí Ainda tem um pianista entrando Meu Deus O tiro não foi Vai, Viscoguete Prontíssimo A boleadora aí nem foi necessária, né? Pronto Foi a fase um Panananananana 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 Ok Vamos pular A Viscoguete Assim como o Lança Save E Murasevinho São plantas aí do Festivus No caso É uma planta paga, né? Eu já mencionei Não acho que vale a pena Você gastar dinheiro com ela Vamos entrar aqui na fase dois Mas se você quiser fazer isso Fique à vontade, tá? Para colecionar Aproveite aí a oportunidade Porque ela geralmente só aparece No jogo aí em dezembro Ó, lotado de cova Essa fase aqui Se eu não me engano É uma que você tem que Direcionar os zumbis Para as posições, né? Se eu não me engano Vai ter o alho Ela aparece Ai, tô falando Ela aparece aí em Em festa, pinhata Coloca aqui Deixa só os zumbis Virem pra cá Tá vendo? Congelou Coloca você aqui Põe uma noz Pra segurar Matou aqui de boa Só tem uma horda, né? Você vê que a musiquinha Na casa do Dave Continua bugada, né? Aí ele não corrigiu Esse negócio Aí manda um tiro ali, ó A minha viscoguete Tá causando um dano bom Já tá conseguindo Dar conta de Tá vendo? Ela resfria em área Mais ou menos Que nem a pimentinha, né? A pimentinha também Consegue resfriar em área Vamos dar um tiro aqui logo Você vê que Assim que você usa o adubo O projete fica pronto na hora, né? Aí outra viscoguete Cheio de zumbi vindo lá em cima Esse tipo de fase aqui Demora muito, né? Aí vamos dar uns tiros aqui logo Tira de novo Bom que vai Limpando as covas Tira aqui Teto deixar a cova no campo Pronto Não tem necessidade De fazer isso aqui, não Mas fazer o que, né? Ó, mata esse balde Aí na minha opinião Você só deve comprar Essa planta Se você quiser colecionar Porque Tem outras aí De controle de campo Gratuitas Que vão te ajudar bem mais Do que Do que a viscoguete Atira aqui Atira aqui Mata esse cara Tá cheio de zumbi Entrando ainda Tem mais Mais alho Vindo aí Zumbi do camelo Pronto Acho que agora foi Não Não foi ainda Isso Agora foi Minha mão tá lotando De ser bafão Fechou Então é isso Vamos jogar mais uma Agora, né galera Vai começar aí Uma sequência De análises De plantas De gelo Já que em janeiro Teremos a pimentinha Semana que vem Vou fazer a análise Dela E aí Ao longo de janeiro Vai ter De todas as plantas Da classe Tá? Uma por semana Sobreviva sem plantar Nas colônias De fungos Do Dave E não deixe Zumbis pisarem Nas flores Ok Tem o devorador Agora Lá está Viscoguit Tem que tomar cuidado Com essas flores Ó Já tá vindo um balde Ali embaixo Beleza Outro canhal Colocar o canhal Aqui no meio Segurar Nas laterais Vai dar esse tiro Aqui Mais Viscoguit Ih ó Nossa Consegui congelar Um corsário Ali no No meio Do movimento dele Vai dando tiro Aí pra todo lado Ó Esse aqui tá parecendo O torneio dela Torneio dela Que cai uns corsários No meio do campo Aí ó Cheio de Viscoguit Dá um tiro Aí pra matar Eles logo Manda bala Aqui Ok Só colocaram Planta de toque Aqui Que beleza Nossa Vou acabar Perdendo ali Aqui não consegui Atirar Bota BT guarda Aqui Olha lá O zumbinho Escapulino Ó Ficar esperto Com os zumbinhos Tá Que tá escapulindo Mais Dá um tiro Aqui Outro lá Morrer os devoradores Aqui se você for rápido O suficiente Você consegue matar O devorador Sem deixar jogar Zumbinho Aqui já não tem Ninguém mais Atirando Pronto Fase concluída Faltou botar Uma BT guarda Aqui Tira essa Viscoguete Daqui Faz isso Pra ficar bonito Ok Então essa foi A terceira fase Talvez elas venham Em ordens diferentes Aí na missão épica Agora vamos seguir Pra fase Número 4 Vamos lá Então Próxima Eu tô pensando De a partir Do ano que vem Postar os decks Pra arenas Em shorts Tá Ainda não sei Se eu vou fazer isso Não tô prometendo nada Mas Assim Eu não consumo Um vídeo da semana Ih ó Ventos gelados A Viscoguete Ela não é congelável Tá Então é uma Ela é uma das poucas Plantas de gelo Que não são congeladas Se eu não me engano É só ela A boca de dragão gelada E a E a era do gelo Que não são Congeladas Deixa eu colocar Deixa eu colocar isso aqui Aí eu devo Eu vou pensar Se eu faço isso Tá Voltar com os decks Porém em shorts Que daí eu Eu faço bem mais rápido Não preciso perder O meu final de semana Inteiro Pensando em deck E aí ajuda Principalmente Os iniciantes Que estão Sentindo falta Dos decks Pra arenas Deixa eu colocar Isso aqui Que daí vai bem mais rápido Aí eu Eu meio que Mostro rapidamente O deck Faço alguns comentários Rápidos Que daí já Já vai ser suficiente Aí olha só Os espinhos ali Estão Estão querendo Ser congelados Só que A Viscoguete não Então Isso daí já é Uma boa vantagem Pra você Você pode usar Ela também Pra descongelar As plantas Com a ajuda Do projétil Evidentemente Que ela não tem Raio de aquecimento Porque não é Uma planta de fogo Só a planta de fogo Que consegue Descongelar Pela Pela proximidade Mas O projétil Dela você pode Usar aí Pra Pra descongelar Também Deixa eu dar Uns tiros aqui Pra adiantar Aqui o ideal É você Usar uma furacove Da vida Pra aglomerar Os zumbis E aí O tiro Vai e mata Um monte De uma vez Mata aqui Pode usar Batata quente Também Não custa nada Tá aí Pra isso Congelou Lá embaixo Estou sem Aduba agora Manda Manda um lá Aqui Outro aqui Outro lá em cima Usa O efeito do adubo Aqui não vai dar Pra gente testar a menta Porque Essa missão épica É bem antiga Numa época Onde acho que nem Tinha menta Tá que tá Mandando zumbinho Resfriou em área Pronto Agora tem que esperar O corpo cair O ruim de planta De gelo é isso Tem que esperar O corpo descongelar E cair Nossa Ainda tem um camilo Ali Camilo é sempre Mais lento Foi Agora é esperar O corpo Ok Muito bem Essa foi a fase 4 Da missão épica Vamos jogar Mais uma Tamo na metade Depois A tabela de evolução Eu gravei Já tem alguns dias Tá Porque Como eu disse A minha câmera Bugou aqui Na gameplay Aí eu tô tendo Que regravar Isso daqui Beleza As fases Demoram mais Porque O jogo Não tá mandando Atirador rápido Aí você tem que Ficar dependendo Da Da Viscoguete É uma tristeza Agora temos aqui Um atirador Mais veloz Ih Era pra ter colocado Mais recuado Não coloquei Aí põe você aqui E o repolho Tá com uma vida Ótima Então ele dá Conta do recado Vai dar um tiro Aqui Fechou Preciso só De uma flormerangue Ótimo Agora é lotar O campo De planta Mata bem rápido Tá vendo A Viscoguete É boa pra isso mesmo Pra te dar um suporte Assim você Deixa os zumbis Mais lentos E ainda mata As ameaças Que podem te Incomodar aí Durante a fase Aqui no resto Aí Maravilha Põe você ali Em cima Dá outro Outro tiro Aqui Falta matar ali O barrigo de ferro Mas matou antes De eu De eu fazer Qualquer coisa Ixô É nem deu Nem veio repolho Ali pra eu colocar Na outra fileira Essa foi bem Mais rápida Vou ter uma trabalheira Danada na edição Porque a EA Não consertou A música Aqui no quintal Do David Então vou ter que Colocar isso aqui Vou ter que Colocar a musiquinha Em todas as fases Aliás Teve uma pessoa Que perguntou Se Era eu Que tava pondo Na edição Ou não Sou eu mesmo Porque Pra não deixar O negócio Muito sem graça De novo Não deixe os zumbis Pisarem nas flores Ih Carambola Vai matar Rapidas Lança Seiva Olha só Por um segundo Eu achei que eu Tinha pegado a fase Errada Na hora que eu vi A lança Seiva E ó Ventos gelados De novo Carambola Vai ser congelada Lança Seiva Também Mas a Viscoguete Está aqui Para nos defender Ó Já está querendo Congelar Ok Ó Já congelou Está vendo Põe aqui Assim Descolocar o pianista Em todas as fases Ficar de olho Porque vai congelar Vai congelar Tudo Quer ver Aí o devorador Já morreu Lança Seiva Aqui para baixo Aí está vendo Congelou Tudo Mas a Carambola Descongela Rapidão Os zumbis Ali das geladuras Eles não São congelados Você tem que ter Isso em mente Aí vai Descongelando Para adiantar Eles são apenas Resfriados Mas congelado Não Beleza Deu para passar Mais rápido Esperar o corpo Sumir Show Faltam duas fases Mas não sei Não sei por que Que tem oito Lá nos arquivos Do jogo Acho que só Ah Seu progumelo Tem dificuldade Com galinha Então tem que ficar Esperto Aí põe você aqui Tô colocando o deck Muito recuado, né Chegar aqui pra frente Veio o Junco Junco vai matar as galinhas com facilidade E cadê a Viscoguete que até agora não deu as caras Missão é época dela Ah, finalmente Aí ó, pode usar ali pra Pra matar os robôs Se você usar na galinha Matou O zumbi galinheiro Sem deixar ele soltar as galinhas, tá vendo Olha que beleza Congelando o robô Nossa, tá cheio de robô, hein E eu tô com a mão cheia de adubo também Vai dando tiro aí loucamente Usa aqui pra não perder os cogumelos Ok Dá mais um tiro Maravilha Quanto mais acumulados estiverem os zumbis Melhor, né Porque daí O projete dela cai e já mata tudo de uma vez Falta matar o balde ali, ó Nem usei a cereja bomba ali Nem teve necessidade Repõe aí a vida dos Os cogumelinhos E vamos pra próxima Tem agora nem uma fase difícil, né Tá na hora da última, então Número 8 Ok, agora tem o bobo da corte, né Mais um zumbi que você quer que faleça O mais rápido possível, né Já que é uma ameaça muito grande aí Tá Deixa eu colocar isso aqui lá no fundal mesmo Pra aglomerar É bom você usar plantas protetoras, né Porque daí os zumbis eles se acumulam Fica mais fácil Cheio de viscoguete Zumbi da pá É uma ameaça Elimina aí logo Rains Ó, lá vem ele, ó Nossa, lotado de bobo da corte Aí dá um tiro aqui Outra aqui Outra aqui Tá vendo? E a minha consegue congelar em área Então ajuda muito mais Paraquedistas Deixa eu dar esse tiro aqui Pra matar os paraquedistas rápido Congelou lá Manda um lá em cima Outra aqui embaixo Outra aqui Outro lá Fiquei sem adubo agora, hein Nossa Enxame de inseto obô É triste, hein Tem que dar um tiro aqui Um por um Zumbi da pá Fazendo besteira ali, ó Tira aqui Discotron É bom É bom eliminar logo Discotron Pra evitar problemas Ah, aí você tá de sacanagem Paralisa aqui os inseto obôs Ficou maior sacanagem Jogar inseto obôs na segunda fileira Aliás, né Falando em inseto obôs O pessoal comentou lá no ranking Que eu fiz dos zumbinhos Porque os inseto obôs Eles são uma ameaça também, né Que eu não falei deles Basicamente a ameaça É o enxame de inseto obô, tá E não o inseto obô em si Porque os inseto obôs Eles são zumbinhos Como outros quaisquer, né Eles têm a mesma vida Não fazem nada de especial O problema são os enxames Que vêm aí, né Basicamente a questão Os inseto obôs São as invasões, né A invasão é que é problemática E não ele em si Tanto é que se fosse invasão De zumbinho do Egito Por exemplo Ia causar o mesmo transtorno Então galera Jogamos aí as oito fases Da missão épica Da Do, né Já até esqueci o gênero Viscoguete, ok E aí agora a gente vai analisar Então a tabela de evolução Vamos pra ela Chegamos então Na tabela de evolução Da Viscoguete Meus amigos Olha só a quantidade De informações que temos Se você quiser ter acesso A essa tabela Curiosidades E outras informações Sobre essa planta Tá aqui no primeiro comentário Fixado desse vídeo O link da página dela Lá na wiki Olha só A Viscoguete Possui dez níveis de evolução Estão eles listados aqui Com as cores do raio No pacote de sementes, tá Então bronze, prata E ouro Na segunda coluna Os pacotes de sementes Que você precisa Pra colocar Viscoguete Em cada um desses níveis Indo de zero até mil e seiscentos No nível dez E depois as moedas Que você gasta Pra evoluir Indo de zero até cem mil moedas No nível dez Lembre-se que plantas pagas Você também precisa gastar moedas Para melhorá-las Agora vamos para As trocentas melhorias Que a Viscoguete tem A primeira delas O custo de sóis E olha só a quantidade De redução de custo No nível um Ela começa custando Quinhentos sóis No nível dois Cai pra quatrocentos e setenta e cinco Depois no quatro Quatrocentos e cinquenta No seis Quatrocentos e vinte e cinco No oito Quatrocentos No nove Trezentos e setenta e cinco E no nível dez A Viscoguete Termina custando Trezentos e cinquenta sóis Recarga Cinco segundos E a recarga dessa planta E não tem redução Já é um valor baixo Tá Agora resistência É a coluna padrão Da maioria das plantas Trezentos DPS No nível um Vai até novecentos No nível dez Agora temos aqui O dano Esse é o dano Normal E o dano do adubo Ok Você lança lá A bola de neve Vai cair no zumbi Vai causar mil e duzentos De dano Tem aumento aí De cem Ou de cinquenta DPS A cada nível A maioria é cem Valor final aqui no nível dez Dois mil DPS Quase que dobra Aqui agora temos o tempo O tempo de resfriamento E o tempo de congelamento Resfriamento É o zumbi andar mais lento Com aquele efeito De calafrio Dez segundos no nível um Tem esses aumentos aí Quase que a cada dois níveis O valor final No nível dez O zumbi fica com efeito Por trinta segundos Triplica comparado com o nível um Aí aqui temos o tempo De congelamento Aqui sim Os zumbis eles ficam Totalmente paralisados Eles não andam lentos E sim param Você vê que isso daqui É quase que uma habilidade Secreta da Viscoguete Porque no nível um Zero segundos Ou seja O zumbi não é congelado Até o nível quatro Aí a partir do nível cinco Você já consegue Manter os zumbis Congelados Por três segundos No nível sete Esse tempo aumenta Para cinco segundos E no nível nove Termina em sete segundos Então tente deixar a sua aí No nível seis Para que a sua Viscoguete Já consiga congelar Os zumbis Beleza? Agora a gente tem A cadência de tiro Olha só Basicamente isso aqui É o tempo que demora Para ela preparar A bola de neve Que você vai lançar No nível um Vinte segundos Então você precisa Esperar um tempo bom Para ela preparar A munição E aí diminui Nestes intervalos O valor final Doze segundos No nível dez E aqui por fim Temos as rajadas Congelantes Você põe um adubo E aí ela vai lançar Vários projéteis No nível um São quatro Tá? Aí no nível cinco Ela passa a lançar Um projétil a mais Cinco E no nível nove Seis projéteis No caso seis rajadas Beleza? O projétil Desacelera zumbis Numa área Três por três Então Tem diferença Do efeito de resfriamento Efeito de congelamento E também do dano Aqui no caso É só O efeito de resfriamento A viscoguete É imune A congelamento A gente viu isso ali Nas fases Só que ela não aquece As plantas próximas Porque é só planta de fogo Que faz isso Tem aqui a foto Do visco Que é a planta Que ela se baseou Olha só Igualzinho A bolinha de neve Que ela lança Na verdade Não é uma bola de neve É esse trocinho branco Aqui Tá vendo? Basicamente é isso Efeito do adubo Quando adubada Ela lançará Quatro rajadas frias Em alvos aleatórios No gramado Isso no nível um E irá terminar De recarregar Seu projétil Imediatamente depois Então a cadência De tiro Ela vai Terminar Instantaneamente O projétil Vai ficar pronto Na hora Você não precisa Esperar a cadência Toda E por fim O efeito da menta Quando impulsionada Pela resfriamenta Ela causará 2000 DPS Adicionais Por míssil Os mísseis Vão congelar Zumbis Por mais 7 segundos No impacto Vai aumentar O resfriamento Em 30 segundos E vai diminuir A cadência De tiro Aqui A taxa de recarga Vai diminuir Para 12 segundos Então tem um monte De melhoria Com a resfriamento Em campo Ok Vamos lá então Para o PVZ Poliglota Da viscoguete Nome da viscoguete Em inglês Missile Toe Missile Toe Missile Toe Missile Toe Missile Toe Dedo do pé Do míssil Agora O nome em chinês Fada do gelo visco Hujibin Tiangzi Hujibin Siangzi Siangzi Hujibin Siangzi Hujibin Siangzi Hujibin Siangzi Hujibin Siangzi Hujibin Siangzi Zu Ih É bom que eu já vou treinando Lá para o PVZ chinês Agora em francês Alegre Uma planta alegre Guileret Guiuret 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 Estranho Vassoura de tropa Donner Donner Besen Donner Besen Besen Donner Besen Donner Besen Donner Besen Donner Besen Italiano Nossa que tradução perfeita Vichiorazzo Vichiorazzo E por fim em espanhol Míssel Visco Muerdago Míssel 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 Traduzido do Guarani Que isso Bom pessoal Então com isso a gente termina a análise completa da Viscoguete Do Viscoguete O pessoal ainda fica colocando gênero nas plantas Então eu vou parar o vídeo por aqui A gente terminou a análise de todas as plantas do Festivus Essa acho que foi a primeira análise de plantas premium da classe da Resfriamenta Semana que vem vai ter a análise da Pimentinha E em janeiro todo vão sair as análises das plantas dessa classe, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui Peço que se você gostou do vídeo que deixe o like Que se inscreva no canal e que ative o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Forte abraço meu povo Tchau, tchau Eu fui! Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau E aí